Olá pessoal, Pabllo Chao aqui em mais um vídeo. Olha, tá bem interessante isso aqui, viu? Você já viu no vídeo passado que eu te ensinei aí sobre o conceito de acorde e cifras, certo? Acorde e cifra, bem explicado aí. Se você não viu, veja aqui que é o vídeo que eu gravei antes desse, tá bom? Então, veja aí, o que é o acorde, o que é as cifras, tá bom? Agora é sobre a parte que envolve a harmonia, o que é a harmonia da música. O que é a harmonia da música? Esse é um conceito muito bom, que eu vou falar aqui agora. Estou te ensinando aqui o conceito dos fundamentos da música. Tem uma sequência de vídeos aqui, já viu? Se não viu, veja lá, certo? Muito importante pra você que tá começando, vai começar a aprender algum instrumento, vai iniciar no teclado ou no piano. São conceitos universais, na verdade. Então é assim, ó. Veja o que é a harmonia. Você que viu aí sobre o conceito de acordes, que é a junção de notas, eu até dei o exemplo do acorde Dó maior e do acorde Ré maior no vídeo passado. Agora, o conceito de harmonia significa o seguinte, vai ser uma sequência de acordes, por exemplo, Dó, Ré, Mi, vou tocar os acordes invertidos aqui, ó. Lá, Lá com baixo em Si. Então, quando eu toco esses acordes em sequência, eu estou fazendo uma harmonia, que vai ser a harmonia de determinada música. Pode ser chamado também acompanhamento. É quando eu faço a base da música. Pode ser uma base pra alguém cantar. Entendeu aí? É isso aí, bem fácil, né? Qualquer dúvida, é só me chamar aqui. Não esquece de deixar seu comentário. Valeu, até mais! Tchau, 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 tchau.